No campo, fui da Copinha pelo Guaratinga Itá, fui da Portuguesa Santista, mas aí lá na Portuguesa Santista foi uma loucura, porque até ônibus eu dirigi lá mesmo. Você fez tudo lá. Foi uma fusão e... Conta aí, Doutor, para esse balde. É, porque era... a diretoria fazia 100 anos e eles aceitaram uma parceria de Portuguesa Santista, onde passou o Muricy Ramalho e tal. E aí, os caras eram contra a parceria, mesmo a gente ganhando o jogo, os caras xingavam a gente, jogadores se machucaram de noite, de madrugada, me boicotaram, não tinha goleiro para treinar. Tem um moleque que joga comigo hoje, o goleiro Lucas, que era daquela época com 13 anos, proibiram o moleque treinar comigo para me ajudar, enfim. Mas por que motivo? Porque eles queriam derrubar a gente, derrubar a parceria, por causa que era político, né? Era político. Ah, então tipo assim, não era... vocês foram como empresa, tipo isso? Foi uma parceria, uma empresa, como se fosse uma parceria. E deu tudo errado. Enfim, mas eu, também na hora que eles falaram para me ficar, eu falei, vamos, vou embora. Um dia me entrevistaram e falaram, o que você espera do jogo de sábado contra o Juventus? Eu falei, jogador. Tem isso gravado? Tem, eu não estou nem com nada também, não estou nem com nada. Isso aí é o seu charão. É, aí os caras também queriam que eu ficasse, eu falei, vou ficar por quê? Se sentar com a minha parceria, já está ruim, imagina só com vocês. Eu vou ficar vendido aqui. E nós empatamos com o São Caetano, que meteu acho que 5 ou 6 no São Paulo no mesmo ano. Empatamos com o Salbateca, que era campeão da A2. Você ganhava quanto lá, você lembra? Então, eu ganhava um salário legal. Tipo, quem me pagava era um patrocinador. Eu ganhava aí uns 8 pau por mês. Fica legal. Ô, Dodô, deixa eu te falar aí. Mas nem tudo é dinheiro. Na sua mente de treinador, assim, você sempre treinou futsal. O que você fez para poder ir para o campo? Você já tinha um bagulho de foda? O cara me chamou porque gostou do meu trabalho para ser auxiliar dele. Era o Tele, o João Tele, um cara aí que era meu xarope. Eu estou ligado. Meu parceiro, meu irmão, mas era meu xarope. E ele falou que era você de auxiliar. O Lincoln era seu jogador nessa época? O Lincoln? O Lincoln, o alemão? É, o Lincoln é meu parceiro. Ah, ele patrocinou. Padilha ajudava, não sei se ele tinha um bagulho de ônibus, nem sei o que era. Padilha ajudava lá. Ele patrocinou a nós aí nos episódios. Gente boa, bom jogador, bom menino para cada um. E é meio doido. Claro, ó, pisava no meio de todo mundo. Nossa, pelava, meio ali tinha minha mussarela. Enfim, mas aí o João Tele falou que era você comigo. E eu fui. E aí encaixou o trampo, né? Ele era treinador? É. Aí lá estava em São Paulo, ele teve um piripá aqui do Chaves, estava andando. Deixou fazer um jogo lá contra o Londrina. Nós empatamos com o Londrina, que era um dos melhores do grupo. Você tinha era bom, então? Era bom, mas... Tipo assim, pelo menos não me passa vergonha alguma coisa? Não, não. Aí ele viu que eu tinha potencial, apostou em mim. Aí ele fez a parceria e falou que ia ser treinado dele. E o meu azar é que o João desgostou do futebol. Se o Guarantin entra e tivesse continuado com o futebol, ele falava que eu ia ser o treinador dele sempre. E aí é sorte e momento, né? Preparo. Momento. Preparo a gente tinha. Era sorte e momento. Entendi. E eu não estava no lugar certo, não era certa. Mas era tudo certo também, porque como experiência de vida, como aprendizado, valeu muito a pena. Fazer a copinha na copinha, foi legal ou não? Muito legal. Fazer a copinha, muito legal. A gente foi para uma cidade que era longe pra caramba. Teve algum... Desculpa, te falar isso. Era muito longe, muito longe. Tipo, 5 horas de viagem. Mas era... Mas como que foi isso aí? A gente bancou a fase, né? O Guarantin e Itá. Mas era o time? Você foi como empresa? A gente foi como Guarantin e Itá. Real. E aí juntou com a cidade e fizeram uma parada lá. Você fez como foi? Avaliação, esse bagulho, pra chamar esses moleques? Não, a gente montava. Montava o time, tipo, de empresário, trazia gelador, caramba. É até... É business, né? Como falava o cara do 200, é business. E você... Teve algum time que você jogou, ou jogou, ou... Administrou, sei lá, como é que fala? Não, que era nada. Você era louco, comer nada. Como é que fala? Que foi ruim, um time horrível que você... Ou você jogou, ou você cuidou ali. Treinador. Treinou. Você falou, nossa, que barca que eu tô. Você fala, puta, que time ruim. Não precisa falar o nosso se não quiser. Não, pode falar. Time ruim, eu tive no Elite, né?